Vou te conhecer depois que a gente largou Sei onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com a dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Deu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, um noc, um tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, um noc, um tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Segura o portal da rocha, tamo junto Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com a dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Deu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, um noc, um tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, um noc, um tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Aô, é Rodrigo Neto ao vivo pra vocês O imperador da sua presa chegou, bebê Segura meus empresários Segura Arnaldo, segura Nilson C.R.A. Produções